O processo de acusação e destituição do Presidente da República, começo com o Manuel José. A Unita tem agora as condições para dar a entrada do processo de acusação do Presidente João Lourenço. O que se espera agora? O meu caro está gostando de começar por mim. Não sei se é Sina ou o quê, mas vamos lá. Processo de destituição do Presidente da República. A semelhança do que eu disse aqui, relativamente à questão das autarquias, não é da Constituição. Aquilo que a Unita fez é só pegar a Constituição, utilizar aquilo que ele pode usar, passa a repetição, e fazer mão daquilo. É Constituição. Agora, o barulho é o quê? O barulho vem, e aqui entramos nós também, mídia. O barulho vem daquilo que um filósofo norte-americano chama, o fenômeno da manipulação. Para fazer o quê? Aquilo que o meu colega aqui, lá no esquerdo, fez ou tentou fazer. Quando fez a interpretação daquilo que eu disse. Mas se as coisas estão lá, foram ditas, aquilo é da Constituição. Acho que é o artigo 129, se eu não tenho erro. 129. 129 da Constituição. Qualquer pessoa, não sendo jurista, enfim, vai lá ler. Está lá. Estão lá os pressupostos. A interpretação ajuda para... Estão lá os pressupostos. As situações em que um presidente, em Angola, pode ser destituído. Mas confusão por quê? Marcha por quê? Ido já na reação. Reage por quê? É da manipulação. Porque nós, em Angola, nos habituamos a fazer jus àquela tese de Nuan Shomsky, é o filósofo norte-americano, que fala da manipulação. É só manipular. Se as pessoas podem fazer a interpretação elas próprias, por que tem que haver um intermediário para interpretar em lugar dessas pessoas? Exatamente para dar lugar à manipulação. O que o MPL está a fazer e fez, começando com aquele documento do birrô político musculado, é para manipular as pessoas. E depois, vem na mídia, com os pseudos analistas, pseudos comentaristas, os engravatados, para manipular as pessoas. Mas, olha, que é unita. Vou recuar aqui mesmo o pronunciamento do líder do grupo parlamentar da Unita. Do MPL, melhor. Quando falou da questão de que é unita, que está a coisa, não sei o quê. Em sede do encerramento do primeiro ano. Quer dizer, aquilo nem era chamado. Por que é que ele fala ali? Como ele tem os holofotes da mídia, vou aproveitar para manipular, como se fossem carneiros. Olha, esses indivíduos querem tomar, não mudam e tal. Aquilo é fazer com que as pessoas pensem do modo como eles querem que as pessoas pensem. Senão, não há razões nenhuma. É da Constituição. E ainda nem deu entrada na Assembleia Nacional. E quando der entrada, segundo também, a Constituição e a própria lei. A própria Unita, para entrar, não precisa. Por causa dos dois terços que a própria Unita tem. Aliás, o líder do grupo parlamentar da Unita disse isso mesmo. Não precisa entrar. Agora, para sair, porque a Assembleia Nacional não é um tribunal. Não faz esse papel. A Assembleia Nacional vai canalizar para um dos tribunais, dependendo do que é que vai ser a acusação. Isso é depois da votação. Exatamente. Tem que levar o relatório. Mas vai passar antes. Na votação. Por votação. E aí, na votação, essa iniciativa vai ter que contar com votos de elementos que se dizem deputados da própria bancada, do maioritário. Agora, se ele tem essa segurança toda, eu fazendo análise, eu estou seguro. Se essa iniciativa precisa, então por que eu tenho que fazer esse barulho todo? Mas olhando pela postura do MPLA agora, nesse momento, há esse possível voto a favor da instituição? Mas isso eu não sei. É como o Liberti Chiaca disse. Isso depende da pessoa. Estamos aqui quatro, por exemplo. Se formos chamados para fazer uma votação secreta, cabe o coração de cada um. Não importa aquilo que eu vou manifestar. Eu posso manifestar aqui. Não, eu tenho interesse sobre esse e aquele, mas quando for lá e votar de outra forma. Não é? Aliás, aí é onde está o grande receio do MPLA. O próprio MPLA e o presidente João Lourenço terão, aqui não tem o império da verdade, terão dúvidas de que lá dentro mesmo não haverá elementos do próprio MPLA que vão apoiar essa iniciativa da UNITA. E a prova disso o que é? A prova é, se lembrarem daquilo que chamam de eleições, que foi em 2022, no local onde foi votar o presidente da república, no caso, o candidato pelo MPLA, na altura. E é, supostamente, um sítio onde só votam elementos da nomenclatura, do poder. Mas os resultados lá das atas, e porque também tinham lá delegados, não sei se é essa a denominação, de outros partidos, nomeadamente da UNITA. Viu-se que ali mesmo onde votou o soberano, ele perdeu. Isso é que pôs dúvida na cabeça deste candidato. Se ali na votação, supostamente há pessoas que dão a nomenclatura dele, que votaram em favor do adversário dele, e então, nesta votação, que é secreta, assim manda o regimento em termos da Assembleia Nacional. Então, aí está a dúvida. Então, se a UNITA vai precisar dessa iniciativa, vai precisar dos votos de elementos dentro do MPLA, porque eles, em si, não são suficientes, por que é que eu vou fazer barulho? Quem pensar no cara vai ver, não, está intranquilo. Está intranquilo por quê? Porque ele sabe que alguns, mesmo aqueles deputados que vieram publicamente, manifestar, e que estão a manifestar, vamos apoiar, mas você vai apoiar, isso vai influenciar, vai impactar na iniciativa. Ninguém pode impactar. Eu se dizer, não, eu estou a favor da iniciativa, não vai valer de nada. Se o elemento do MPLA disser, eu estou a favor, eu estou contra a iniciativa, não vai valer de nada. Eu estou com o João Lourenço, não vai valer de nada. Só vai valer o quê? Como diz o regimento interno da Assembleia, é lá dentro, na votação. Se houver votos suficientes para a iniciativa prosseguir, vai prosseguir, vai pros tribunais. Muito bem, mas eu volto já assim.